Eiii, peraí, deixa eu ver se meu lado tá funcionando né Olá galera, quem falou King e hoje a gente tá aqui pra ver mais um episódio de God of War 3 Então bora, porque se não tem como bater no gigante Eu acho que não Só deixa eu baixar um pouco o som que tá muito alto Se não tá bom E bora né, mais um episódio aqui de God of War Dá pra ver a Forna aí, rapidão né Mas eu prefiro essa lâmina aqui, mascota A lâmina do Hades que a gente derrotou no último episódio E bora lá Claro que bora Peraí, como é que aconteceu né Ah, errei merda Agora vem os cachorros Aiu, 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 aiu Krank, kank Fla da Puta o que eu matar esse cachorro aqui tá não essa lâmina é muito forte tem mais um né eu sei que você tá vindo seu atalho a caça e lítios vai pra baixo morado tá aqui tem que fazer eu vou voltar pra ferraria sim mas acho que eu preciso tanto subir aqui ó esse rosto já se virou mais bonito olha essa porra eu acho que eu preciso falar né bora né fazer ok e aí 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 Ok, me ajudarei E esse cara aí com a máscara não é o cara do começo ou não, ou é ou não, não sei nada, por isso. Hum, é o cacetinho. É isso mesmo. Já volto, eu vou fazer um negócio, perdão. Opa, galera, eu voltei. Ai, caralho. Continua aí, galera. Caralho. Ah, não. Gaia. Gaia, Gaia. 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 Sua traidora. Quando? Rápido. Rápido, você precisa me ajudar. Ajudar você? Sim, filha. Rápido. Eu sofro muito. Eu tento voltar à batalha, mas... Sem mim. Você sabe que eu não tinha escolha. Você precisa me ajudar. tá bom o que beleza Gaia sua traidora venha até mim sua louca porra vem vem Gaia vem tchau sua louca eu ganhei agora sim a gente tem vida eu ganhei na vida deixa eu ver se não falta para o limpo prove seu valor como herói destruiu isso aqui puta merda meu deus do céu seus loucos isso é fácil já matei deus venha até mim vou matar esse puto isso eu também morri não tem a nível gostei gostei agora é cachorro beleza seu louco seu louco seu louco não 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 eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu não tenho uma coisa onde que esqueleto sangra viu o que que é isso é essa liga o que é isso ele cara é um creio que ele deram na sangue totalmente né então ele é o gol da força o seu louco sai a merda abriu abriu e o creio ele podia abrir a porta na só que ele vai matar os bichos o que porra é essa água água com teta que é isso é é louco e aí Vem até mim, bicho feio Passarinho do caralho, passarinho com teta ainda É isso, tá ligado? Espera Eu vou subir, cadê vocês? Passarinhos Espera, tem um negócio aqui Tá ligado Tá ligado Tá ligado Vem 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 Ai, mudei de lâmina Não querendo Caraca, é difícil Vem 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 Galera, eu voltei Só Vem Vai que porra Agora didis Finalmente Parece que soba o game né, por nome da merda Ferraria Caralho 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 E aí Deixa eu pegar o balão Não dá pra pegar ainda Deixa eu ver se não... Peraí De novo esse bicho Olha o que me deu, é só fácil pra mim Ai, errei tchon velho Peraí Peraí Ele matou a mechada Eu não sei Peraí 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 Vamos com a lamina do Calma Olha o tapa lelelelele O Peraí o que é o chingamer? cavalo de pulego, toma não saia é louco eu tenho pra cá agora tem que ver o gigante aqui e morreram tapou que susto por favor, ajuda-nos mata essa pessoa ele é da puta nossa, que sacanagem tem que tirar nele? isso, tira ah, cacetinho onde é a bomba? seu louco o que é isso? uma serpente? uma... 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 um... um... um fábio ah, vou tacar veneno no seu pai aquele coronel ahhhh oh... Pega o meu pinto e o meu pau vai ser de curioso. Seu Loco. Seu Lobo Tigre, Tigre Lobo, O Loco Tigre, meu pau no seu ouvido Leão. Seu Loco. Exame alguém. Ah, 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 ah. Seu louco, sai! Seu puto! Tem que acertar o corninho ali, não! Agora é difícil! Acertei! Boa, porra! Ficou em pedacinhos! 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 Ficou! Ficou em pedacinhos! 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 Filha da puta, você viu? Hummm, tá achando que vai ser... Todo fugido, porra! Ah, agora... Tá certo mesmo Peraí, louco O que é isso? 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 Eu fiquei cego Que é isso? O que é isso? Por isso que é o bom pra caralho Por favor, fala que é fênix Tá, chifre de minotauro Beleza Acho que eu vou agora Aqui temos vida Vai dar, né, né O problema que tá escuro pra cacete agora Mas que caçambinha Onde que eu vou, porra Tem que escalar Eita porra, creio Acho que é isso Ah Vai que eu usava mesmo Ah, mas como é que eu faço Tá Isso é um pênis, tá ligado Tá, então a cabeça do Ares é bem útil Beleza Abre na creio Então é fodinha Agora tá aí todo clarinho Mas dá pra ver É uma lanterna É isso O caminho de Eus O problema Vamos abrir isso aqui Opa Opa Fênix O minotauro Olha o minotauro Ah, velho Como foi Que merda Realizar mais No local O game Galera Eu vou deixar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado E Vê se o vídeo Valeu Falou E fui E aí E aí E aí